Olá, seja bem-vindo ao programa Inspirações. Esta semana trazemos um jovem empresário irreverente, carismático, ousado e muito criativo. Dino Foey. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fala-nos um pouco das suas raízes. Onde é que o Dino nasceu? É uma daquelas poucas coisas que eu não sei fazer, falaram de mim. Mas hoje vai ter que falar, porque tenho certeza que o telespectador quer saber um pouco mais sobre este grande empresário. De grande eu tenho nada para começar. O seu conhecimento, a sua inteligência, o que transmite nas redes sociais para os jovens é bastante inspirador e tenho certeza que muitos deles se identificam com o Dino. e querem saber de onde é que o Dino veio. Obrigado. Eu venho de baixo. Eu venho de baixo no seu real sentido. Eu sei que de uns tempos para cá, a pobreza foi se transformando em algo que chama humilde. As pessoas que não dizem que eu sou pobre, dizem que eu sou humilde. Então, possivelmente eu ia dizer que eu venho de uma família humilde. Mas, na verdade, eu venho de uma família muito pobre, de um casal de analfabetos. Eu sou o último filho do senhor Mamud foi e por Dina Caminho. O último de dez irmãos. Dez irmãs. Nós somos seis meninas e quatro rapazes. Eu nasci em Assuns, onde eu fiquei até mais ou menos os meus nove anos. Em Assuns e Zambésia. Em Assuns é uma espécie de Catembe. Exato. Mas Catembe, comparado com em Assuns, Catembe é Nova Iorque. Em Assuns, muito embora que se pare de Climane, via aquele Rio dos Bons Sinais. Mas há uma pobreza absoluta. Há muita falta de meios básicos, de serviços básicos. E de onde eu venho, em Assuns, disto a mais ou menos 20 quilômetros de Climane. Sim. Eu digo-te que aos meus oito anos eu já andava os 20 quilômetros de em Assuns até a Recamba, que é onde é a Ponte Cás para atravessar para Climane. É Climane. Porque naquela altura só haviam um ou dois caminhões. Naquela altura mais ou menos de um ano. Estamos a falar de 1980, 1983. Eu nasci em 1974, no dia 30 de setembro. Então já pude mandar o... Um ano antes da independência. Um ano antes da independência. Já pude mandar o presente. Sim, já. Já vamos preparar algo especial para si. E em 1985 eu saio de Climane para o Maputo. O meu irmão mais velho era um militar, um oficial do exército, que estava a trabalhar aqui no Maputo. Então ele achou e fez ele muito bem que o Maputo era o sítio onde deveria acontecer a minha formação. E em 1985 eu venho ao Maputo. Venho numa altura que primeiro os voos eram muito difíceis de conseguir. Não era só uma questão de ter o bilhete, mas a pessoa tinha que formar uma fila, se não, lá para as três horas, para um possível voo das dez horas. Mas não só, é que naquela altura havia um problema de lugar nas escolas. Então eu chego ao Maputo, entro, se não estou em erro, no segundo semestre, só consigo lugar no segundo semestre, na escola secundária da Pulana. E obviamente eu chumbei naquele ano. E teve alguma razão por isso? Entre e tarde, entre e tarde, havia um problema de adaptação e Maputo era uma coisa grande. Então eu chumbei, eu não lembro nessa altura que eu chumo, os meus colegas eram o Eric Charas, era a Alicia Calanes, se não estou em erro, e uma série de pessoas que depois nós tivemos de nos separar porque eu fiquei a repetir um ano na escola secundária da Pulana que só nos encontramos ou reencontramos quando eu depois passo para a Gina Machel para a sétima classe, mas obviamente os meus colegas sempre estiveram à frente. Exatamente, exatamente, exato. E qual é a lembrança que o Dino tem dos seus pais? Dos seus irmãos também? Eu sou naturalmente alguém de muitos, muito poucos recursos. O meu pai era alfaiado, a minha mãe era uma camponesa, é até hoje. E tínhamos aquelas coisas básicas, a educação, a educação lá em casa nunca faltou. Eu reconheço isso que, muito embora que o meu pai aprendia matemática através de um cunhado dele, ele ainda dava-nos a tabuada em casa. E eu nunca fui boa matemática, em todo caso. E nós tínhamos algumas propriedades que são coisas básicas. Em assuntos, propriedade é o quê? São alguns palmares. E nós tínhamos, na verdade, alguns palmares. Tínhamos algumas machambas, não eram necessariamente farmas, farmas tenho eu, mas eram machambas, em que faziam-se o cultivo básico. Agora, uma coisa que é muito interessante e eu me recordo muito bem, é que exatamente porque nós tínhamos alguma parcela maior em relação aos outros, a minha família dava um espaço às outras famílias que não tinham terra. Eu lembro disto, acontecia muito nessa ambécia. Exatamente, exatamente. Então, aquilo fazia-se uma organização em que cultivava-se em conjunto e uma família que não tivesse terra fértil o suficiente também conseguia fazer alguma coisa. Hoje em dia é raro ver isso, mas antigamente havia muito esta partilha, este apoio. Exato, é muito raro. Estamos em uma sociedade extremamente egoísta, infelizmente. E se eu tiver que recuar um pouco, eu ainda me recordo muito bem que nós não é necessariamente uma família abastada, como eu disse, era uma família de dois analfabetos, mas por alguma razão, muita gente cresceu na minha casa. Não eram necessariamente empregados, mas eu não sei exatamente qual era o circuito entre o pai e a minha mãe, mas nós recebíamos gente que vinha crescer na minha casa e a partir de uma certa idade avançava para as suas respectivas coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi exatamente nessa altura. E quais são as lembranças que tem das brincadeiras em Assuns? Em Assuns tem muita matequenha, não? Em Assuns tem muita matequenha, obviamente. Em Assuns tem muita matequenha, na verdade, a única estrada pavimentada, acho que são 300 metros de recamba, depois dali, aquilo é tudo areia que nunca mais acaba. Eu tive a infância básica, eu tenho me recordado de umas coisas que às vezes eu conto, as pessoas não acreditam. Conta, né? Havia um tipo de pesca, sabe? Nós estamos numa sociedade, estou a falar naquele tempo, né? Estamos numa sociedade em que quase que não haviam trocas via dinheiro, ok? Se tu tinhas um vizinho que era pescador, ele podia te arranjar um trago, nós chamamos de trago, aquele cesto feito de folhas de palmar, exatamente. Mas depois, em algum momento, também depois tinha que fazer outro trago, talvez de arroz e por aí fora. Exato, batata, sim. Exato, exato. Então, havia uma pesca, uma técnica que eu nunca apanhei em nenhum sítio, porque havia uns braços de rios. Então, essa técnica era muito fácil, mas muito inteligente. Quando o rio enchesse, ok? Na altura de maré cheia, os pescadores punham uma rede, ok? Num braço. Sim. À espera que depois o rio vazasse, ok? Então, punha essa rede no braço e depois o rio vaza, ok? Quando o rio vaza, a água chega mais ou menos aqui ao meu joelho e a gente pegava o peixe ali da água, assim, com as mãos, ok? A gente pegava e eu pesquei, eu pesquei com as mãos e depois ele via, o dono da rede, obviamente, via o que é que tu pescaste, ele metia ali umas duas mãos, lavava a parte dele e tu lavavas a tua. E é uma coisa que eu fiz e... Tentou fazer nestes tempos agora? Eu esteve em Seychelles há uns quatro anos, estive com a minha filha e a minha esposa. Depois havia assim... Havia assim muitos peixes e depois a minha filha que eu já tinha contado a ela, disse, Pai, vamos pegar! Olha, eu não peguei nem sequer o peixe, aquele era mar aberto. Agora, com o que acontecia em Assuns, já não, porque do outro lado estava fechado. Então, o peixe não podia passar para o outro lado. Então, a gente pegava aqui, mas haviam incidentes em que aparentemente aparecia um daqueles peixes. Eu penso que deveria se falar, talvez, em uma coisa como tubarão e não sei o quê, e toda a gente depois saltava, porque apareceu um peixe muito grande, e toda a gente saltava e não sei o quê, mas são coisas que eu me lembro, e também me lembro, eu me lembro no dia que eu saí para Climano, para vir ao Maputo, nós tínhamos um jogo chamado mata-mata. Sim. E eu tinha um moço que era nosso vizinho, estranhamente, e nascemos no mesmo dia, nós éramos muito chegados, o nome dele era Boeing, e nós éramos bons. Era por quê? Nós éramos bons, nós esquivávamos, nós dormíamos, aquelas bolas não nos batiam. Então, e nós não aceitávamos jogar em equipas diferentes. Não era... É um tal unido. Então, eu me lembro que no dia em que eu saio de casa, quando eu estou a ir a Climano, para depois apanhar o avião para o Maputo, os meus amigos estavam a jogar mata-mata, está já percebendo? Perdeste uma partida. Um dia eu saí com o coração apertado. Partido. Onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer lá? Será que lá joga-te mata-mata? O meu sítio é aqui, porque ali onde... Eu me identificava com aquilo. Aquilo era o meu ambiente. O meu ambiente era aquele. Imagina. Então, mas havia a necessidade de ver as novas coisas. Claro. Sem dúvidas. Quando a gente chega ali no Erracamba, começa a olhar para aqueles arranha-céus, o Monte Giro e o Hotel Schwab, tinha aquele show todo que nunca pensei. Um dia podia estar, por exemplo, num prédio de 101 andares, por exemplo, em Taipé e não sei o quê, porque aquele era, na verdade, o fim do sonho, está a perceber? Que tudo termina aqui. Mas era apenas o início, está a perceber? Estou. Estou a perceber. Está muito interessante a nossa conversa com o Dino Foi, este empresário jovem e carismático, mas vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Até já. Estamos de volta com a nossa conversa aqui com o nosso querido amigo, este jovem empresário bastante carismático, irreverente e ousado, Dino Foi. Dino, a sua história de vida é bastante interessante e também a sua busca constante pelo conhecimento é ainda maior. Fale-nos um pouco sobre o seu percurso. Fale-se. 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 falta de recursos em Assuns. É preciso frisar esta parte, Assuns é mesmo. Ali, atrás. Conheço. Ok? Yes. eu levei isso e transformei, na verdade, nestas coisas todas negativas, numa fortaleza. Eu sabia exatamente de onde eu vinha e para onde eu ia. Tive a sorte de ter um irmão que era oficial do exército na altura em que estávamos em guerra, a guerra dos 16 anos, entre o governo e a Renan. E isto deu-me alguma abertura. Não que os militares tivessem muita posse na altura, mas havia lá em casa comida, não havia problemas com os livros. Nós tínhamos o básico em casa. E para dizer a verdade, Vanessa, eu nunca fui inteligente como tal. Eu sou esforçado e eu sou esperto. Eu sou esforçado e eu sou esperto. Eu sou esforçado e eu sou esperto. Quando se refere à inteligência, desculpa, refere-se a boas notas, notas altas na escola? Sim, sim, sim. Se tu fores a ver bem, se a gente for analisar o Dino, por exemplo, na altura em que entra na universidade, eu entro na universidade, mas eu já era um funcionário sênior numa multinacional. Eu vou à universidade não porque eu precisava, no meu pensar, eu preciso frisar isso, não porque eu precisava. Eu precisava era de ter um diploma em que eu dissesse que eu sou licenciado. Então, eu vou à universidade, mas com uma frescura só visto, ok? Eram grandes champanhes, na verdade, nessa altura não era champanhe, era Jesse Leroux. E uns vinhos espumantes do Mucuyo, do Zimbábue, grandes discotecas em Motário, eu estudei na African University. E no Zimbábue, e eu digo-te uma coisa, as minhas notas eram 11, 10, 10 e meio, 12, até chumei uma cadeira. A primeira cadeira que eu amei nunca, a única cadeira que eu chumei na universidade foi na African University. O professor dizia que não percebia o meu inglês, eu tenho a pior carigrafia do mundo. Eu devia ter sido médico, acho que eu. Então, mas já no terceiro ano, o bicho da escola já me estava nos dentes. Eu já estava a pensar, era um programa de licenciatura de 4 anos, já estava a pensar em fazer o mestrado. Mas quando eu estou a desenhar para a entrada para o mestrado, a minha matemática não batia certo, porque os mestrados normalmente pedem que tu tenhas uma nota de 14. Uma nota, exatamente. Vanessa, eu estou entre 11 e meio, 12, 11. Tem que me esforçar. E eu terminei, acho que com 12, se não estou a erro. E à medida em que eu fui aplicando para as universidades, para o mestrado, não sei o que, eu fui sendo recusado como o tipo mais feio da aldeia. Porque eu não tinha nota. Ok? Até eu encontrar uma universidade que a gente foi negociando termos, essa universidade dizia que não estava muito preocupado com as minhas notas, mas estava preocupado com a minha experiência. Porque eu antes da universidade já tinha contabilidade, já tinha inglês, já tinha informática. Eu sou economista por acidente, na verdade, a minha área mesmo é informática. Então, já tinha informática e a universidade no Taiwan, que era puramente de taiwaneses, quando tem essa oportunidade de ter um estrangeiro com tudo isso, a universidade disse, nós vamos te aceitar. Nós vamos te aceitar, porque na verdade o diretor das admissões era um americano. Nós vamos te aceitar e um dia eu recebi, na casa da minha ex-namorada, nessa altura não estava comigo, o e-mail a dizer que eu fui aceito. Eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar. As portas e tantas portas fechadas. E aí, aí eu comecei a chorar, mas não posso mentir. Na verdade, as tantas portas fechadas foram num prazo talvez de seis, se não cinco meses. E são importantes às vezes que essas portas se descem para mim? Sim, 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 sim. Então, eu sou aceito num país que não tem relações diplomáticas com Moçambique. Porque há um país chamado Taiwan. Taiwan é uma ilha que se dividiu da China nos anos 40, já no término da década 40. Então, quando se tem amizade com Taiwan, não se tem amizade com a China popular. Ok. Quando se tem amizade com a China popular, não se tem amizade com Taiwan. Ok. Então, isso criou algum alarido na embaixada deles, na Suazilândia, porque eu precisava de visto. Então, eu digo que eu sou moçambicano, eu fui aceito para a universidade no Taiwan, aquela gente ficou. Como é que é? Você pode mandar o fax dessa carta? Eu mando o fax da carta. Naquela altura usava-se muito o fax. E aí, depois voltou a ligar-lhe, sim, 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 esta carta é genuína. Venha para aqui, para o visto. E, obviamente, eu tive que pagar sozinho. Eu preciso frisar que eu estudei muito, mas eu paguei tudo, não é? Vocês agora têm chance de fazer licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento com bolsa de estudo. No meu tempo, eu não tinha bolsa de estudo. Eu, quando fui ao Zimbábue, puse a minha casa a arrendar e eu fui estudar. Quando eu fui ao Taiwan, também puse a minha casa a arrendar e fui estudar. Então, eu fui para a Suazilândia, tive o visto, peguei em mim, fui para Taiwan. Eu não sabia nada de chinês. Eu chego, Vanessa, naquela universidade que, por acaso, era pequena. 8.500 estudantes, eu sou o único preto. Então, eu era o Nelson Mandela, eu era o Kofi Annan, eu era o Michael Jordan, eu era o Will Smith, eu era todo o preto famoso que aquela gente conhecia. E eu usei isso para me fortificar, ok? Porque, na verdade, naquela zona, o famoso racismo, como a gente conhece, não existe. Contra tudo o que muita gente pensa, em relação aos chineses, não existe. O que existe é diferença cultural. Porque o chinês diz que tem uma cultura de 5.000 anos. Então, para o chinês, ele é o tipo mais aculturado. Qualquer pessoa que não seja chinesa, branco, azul, castanho, é bárbaro. Você é bárbaro. Então, bárbaro é estrangeiro. Eles chamam de Wai Gore'en. Wai Gore'en. Então, tem Charan. Somos nós, os chineses. Wai Gore'en. Então, como a gente não percebe esta mensagem dos chineses, muitas vezes a gente pensa que há um racismo. Não, não há racismo. Então, eu fico ali, nós tínhamos, éramos uma turma de 20 estudantes. Eu fiquei duas semanas, depois veio uma outra escurinha, que veio do Panamá, mas era uma mistura de um pai branco francês, de uma panamenha. E nós ficamos, os dois escurinhos, nos 8.500 estudantes. E aí, fico ali. Obviamente, na Ásia, estuda-se, mas estuda-se muito. Eu, a pensar que estava a me esforçar o bastante, eu fui notar que os meus colegas, na verdade, tinham colchões desmontáveis. Eles traziam os colchões, porque era uma sala em que cada pessoa tinha o seu cubículo. E eles ficavam lá para as 23 horas, ao invés de irem para as suas casas. Montavam as camas e dormiam. Ali mesmo, quer dizer, eles estudavam até às 3 e depois, lá para as 7 horas, quando eles chegassem, eles estavam para tomar banho e não sei o que. Aí, quando dão por mim, eu até vivia nos dormitórios da universidade, que era mais ou menos 400, 500 metros. Eu disse que não, eu tenho que mudar a minha maneira de estudar. Eu penso que não estou a trabalhar bem. E saindo de um estudante medíocre, eu graduei com 18. Eu escrevi a melhor tese de mestrado dos 47 anos da minha universidade. E antes do segundo semestre do último ano de mestrado, eu já tinha sido aceito para 5 programas doutorais. E ali a guerra era escolher a universidade que eu gostava. Eu estava em uma cidade pequena, aquilo mais parecia o quê? Talvez, é, talvez, é, Dondo. Talvez, Dondo. E, então, eu vou ao Maputo. Para uma universidade chamada National Taiwan University of Science and Technology. É a universidade número 1 de ciência e tecnologia no Taiwan. E começo a fazer o meu doutoramento. Doutoramento em? Em gestão e administração de empresas. Começo a fazer o meu doutoramento, em gestão e administração de empresas, com uma queda para o marketing, porque eu já tinha feito o meu mestrado também, na mesma área, com uma queda para o marketing. E já no meu segundo semestre, sou chamado para Moçambique. Eu tive que sacrificar o meu doutoramento para vir a Moçambique, porque Moçambique precisava de mim na CTA. Eu negociei com a minha universidade, e a universidade dá-me quatro semestres. Depois de quatro semestres, eles não iam estender mais, porque, na verdade, era muito, 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 muito restrito. Em termos de programa, eles não aceitavam muito o trabalho à distância. E, quando notei isso, eu fui aplicar para uma outra universidade em Hong Kong, que eu pudesse transferir a carga que eu trazia do Taiwan e fazer a outra parte à distância. E eu fui aceito num programa executivo, um DBA. Eu sei que aqui em Moçambique, toda a gente pensa que, doutoramente, é só o PhD, mas eu fiz o DBA e depois o PhD. O DBA é como se fosse uma continuação do MBA. É altamente rico em termos de pesquisa, mas, para além da carga de pesquisa, eles também querem a sua parte profissional. Então, na turma também, nós éramos 20. Eu era o único de Ingritana, porque o Grosso eram champions, o Grosso eram CEOs de grandes empresas chinesas de Hong Kong, da Malásia, Singapura, das Filipinas. E era o único? Era o único pequenino. Ah, ok. É, eu era apenas um gestor da CTA, não é? Mas os outros lá eram donos de grandes empresas, estava a perceber? E, então, eu termino este programa doutoral e saio da CTA em 2010, em 2010 e entro no mundo empresarial. Trabalhei como diretor da Focus 21 e depois como CEO da Moçambique. E, quando eu saí da Moçambique, avancei para uma atividade minha na área da agricultura. Obviamente, eu sou um estudante eterno. Eu sou estudante eterno, depois fiz um mestrado em Direito Internacional, em Contratos Internacionais, pela Universidade de Salford. Fui fazer o mestrado em Moedas Digitais, pela Universidade de Nicosia. Fui fazer um doutoramento em Empendedorismo e Inovação, pela International School of Management de Paris. E, há pouco tempo, terminei o meu FinTech, com a Universidade de Oxford. E, como eu dizia, eu sou um estudante, eu sou um eterno estudante e acho que não pararei em nenhum momento. Em termos gerais, acho que é isso. Em termos gerais, em termos bem gerais mesmo. Mas há uma passagem muito interessante que o Dino fez menção, é sobre a agricultura. Como é que um jovem urbano, com estas formações todas, normalmente quando nós olhamos para um jovem com esta categoria toda, estes diplomas todos, pensamos logo em cargos de grande prestígio, em grandes multinacionais. Ministro da Ciência e Tecnologia. Eu tenho uma parte da minha vida que normalmente eu falo, se tu me perguntares. E é muito importante isto, porque em algum momento, muito embora que eu estivesse na CTA, onde você também esteve, Vanessa, eu ajudava a vinda de empresas chinesas a Moçambique. E não tenho problemas em dizer a ti, eu é que trouxe a Star Times, de princípio até o fim, eu é que montei toda a Star Times, embora que na altura, exatamente na altura, eu era diretor da Focus 21 e, obviamente, a Focus 21 ficou com 15% da Star Times. E nisto haviam processos que aconteciam que não poderiam, no meu ver, continuar quando eu saísse das empresas em que eu estava. Eu não tinha nenhum pré-acordo de não fazer o mesmo que eu fazia. Vou lhe dizer o que é que se passa. Digamos que você hoje é ministra dos transportes, ok? Em termos gerais, em termos deutológicos, se amanhã você não é, tem que dar algum tempo, antes de abrir uma empresa de transportes, falo de uma companheira, por exemplo. Isto é normal, ok? Em algumas situações, mesmo no meio privado, há alguns acordos em que dizem que, olha, o grau de exposição nesta área é tanto que quando tu saísse daqui não podes fazer isso. Tem, ah, exatamente, tem que dar algum tempo e não sei o quê. E no meu ver, ok? Se certo ou errado, no meu ver, eu achava que tinha que dar algum tempo. Quando eu saio do grupo Focus 21 da Missão Bistinha, tinha que dar algum tempo para me encontrar. E eu me encontro na agricultura por acidente. Eu tenho um padrinho que me abriu os olhos para a agricultura. Ele é um homem muito, muito, muito poderoso na China e no Taiwan. E uma destas vezes, por alguma coisa que estava a ser debatida, a minha mulher dizia, olha, o meu marido não está muito contente com os chineses e ele não anda muito impressionado com os chineses. Mas o que é que se passa? E ela disse, ah, nós fizemos algumas coisas, mas o feedback dos empresários chineses não tem sido ao encontro daquilo que são as perspectivas do meu marido. E por causa disso, nós reduzimos o grau de interação com os empresários chineses, estamos a fazer as nossas próprias coisas. Então o senhor dizia assim, hum, ok. Mas então, no vosso país, vocês têm muitos gergelinhos. Ah, sim, tem muitos gergelinhos. Eles diziam assim, olha, eu tenho, a minha capacidade é de cerca de 200 mil toneladas. Acho que em Moçambique a gente produz 120 mil toneladas de gergelinho. E eu acho que até o vosso país não consegue me fornecer completamente. E eu dizia, olha, Chairman, não é só uma questão de não poder fornecer. É que isso envolve grandes números. E nós não temos capacidade para tal. E ele dizia, ok, mas se você tivesse capacidade para tal, estaria disposto a comprar no teu país o gergelinho? Para mim, estaria disposto. Quatro dias depois eu tinha 1 milhão e 800 mil dólares na conta. Sem nenhum contrato, sem... Eu podia até pegar meu dinheiro e ir para o Bahamas, não sei. Então o senhor depois diz, hum, 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 Dino, acho que entrou alguma coisa na vossa empresa, né? Alguma coisa, né? Bom, muita coisa. Sim, Chairman, mas agora já acreditas nos empresários, né? E foi uma responsabilidade redobrada, porque eu já comecei a tremer. Esse senhor acabou de me fazer aqui um desafio. E que naquele primeiro ano nós tentamos comprar, só atingimos cerca de 730 toneladas. E dissemos que tínhamos dinheiro a mais ainda dele, disse, não, não tem problema nenhum, transferimos para o próximo ano. Com o chinês é assim, é body body. Não precisa de papel e... A palavra é... Exatamente, então, e nesse processo todo, nesse processo todo, eu fui tendo acesso ao meio rural, onde é produzido, onde é comercializado, o gergelim e as outras coisas todas. E olha, já estavam preparadas as condições para mim, para entrar na agricultura. Avancei para cerca de 2.100 hectares em Buse. E já tinha criado uma rede de distribuidores. É preciso frisar que tenho cerca de 4 casos na procuradoria, estou a processar pessoas. Porque a minha empresa foi dando adiantamento às pessoas, pura e simplesmente não devolveram dinheiro. Mas, olha, espero que a justiça funcione e essa gente depois devolva o dinheiro da empresa. E fico na beira, quase três anos, em que fomos produzindo, fomos comercializando, fomos exportando o gergelim. E também incluímos a província de Nampula na operação, mas não do gergelim e da castanha. Então, nós fomos exportando castanha para o Vietnã e o gergelim para a China. É aí onde eu entro na agricultura. A nossa conversa está mesmo interessante com o empresário Dino Foi, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo comercial e voltamos logo de seguida. E estamos de volta aqui com o nosso amigo Dino Foi. Dino, foi em Taiwan que conheceu a sua esposa. Falamos um pouco desse casamento. Sim, é muito interessante. Eu, quando saindo aqui, eu sou uma daquelas pessoas que eu já vivi a minha vida, a todos os níveis. E, às tantas, se eu digo assim, possivelmente podes concluir que eu não tenho muitos sonhos. Mas eu acho que eu já não sonho mais de nada. Eu já tive todos os meus sonhos. E eu já tinha tido todo o tipo de relação. E eu saí de uma relação um pouco complexa com uma etíope da faculdade. Em que nós tínhamos um plano em que iríamos à Inglaterra, onde faríamos o nosso mestrado. E, possivelmente, viveríamos lá. Mas, lá no fim do curso, ela achou que a nossa relação só ia dar certo e a Ades Abeba. E foi uma fase em que a Ades Abeba não estava muito bem. A Etiópia estava em problemas políticos. Muita gente morreu na estrada. E, francamente falando, nós já tínhamos combinado que ninguém ia forçar a barra. Ela não viria, eu não me forçaria a viver em Moçambique e ela não me forçaria a viver na Etiópia. E eu vou a Taiwan, como quem diz, olha, pá, e digo-lhe uma coisa. Ok, era um sonho de miúdo. Mas eu dizia, olha, eu apanho alguém para a gente combina termos e condições. Eu pago algum dinheiro, ela faz meu filho e depois não reclama pelos direitos. Olha, eu tinha uma mente diabólica já em 2005. E, então, eu vou ao Taiwan e dizia, olha, e, francamente falando, eu digo que no Taiwan eu não namorei. A primeira pessoa que eu namorei, eu casei. Em menos de um ano. Eu era amiga da minha secretária da escola superior. Um dia convidou-nos para um almoço. As coisas começaram a acontecer. Ela falava em inglês, o meu chinês era muito mau. E, em menos de dois meses, já estávamos a namorar. A minha sogra é fogo. Minha sogra é fogo. Mas fogo. E todo mundo, ela vivia sozinha, e todo mundo dizia, ah, então, um tal do dia não és tu? Que namora com a Thaylin. Na verdade, a Denise se chama Thaylin. Que namora com a Thaylin. E, ah, ok. Já conheceste a mãe? Não, não. Oh, ok. Depois falamos quando conheces a mãe. Então, a mãe, um destes dias vem, eu tinha preparado aí um pequeno banquete. Uma pequena recepção. No maior prédio lá do Taiwan, na altura. E eu, a primeira vez que eu a vi, eu corri para ela, abracei-lhe. E a senhora começou a chorar. A senhora começou a chorar, porque mesmo os meus filhos nunca me abraçaram. Porque esse abraço não é uma coisa típica da cultura chinesa. Então, a senhora sentiu um calor. E se ela vinha com balas, ela não disparou, porque foi amor à primeira vista. E eu fiquei filho da senhora. Obviamente, ela foi ver que já não havia espaço, porque a filha estava enterrada. E o Dino também estava de quatro. A única coisa que sobrava era a questão cultural. Você recorda? A questão cultural. A minha sogra não acreditava que eu fosse aceitar a cultura deles. Muito importante isso. E falo num lado específico de casamento. Há uma coisa aqui que a gente chama de lobolo. E eles têm, os chineses têm o lobolo. A única diferença é que os chineses o lobolo é em dinheiro. Então, ela pensava que, olha, se eu vou dar a informação a esse senhor que tem que pagar o lobolo, este vai alagar a minha filha. Está a perceber? Então, depois nós trouxemos um tio na parada, tivemos a reunião. E, olha, falamos sobre o assunto. Nós temos o lobolo. Eu disse, não, também a nossa terra tem. A gente entrega a cabeça de gado. Ela disse, não, aqui é dinheiro, meu filho. Está bem. Então, a minha sogra falou que a filha era esteticista de formação. Isto é para subir o marketing. Está a subir a marca. Está a subir. Porque tinha se formado na melhor escola de estrangeiros. Porque tinha feito MBA no Canadá. Eu disse, mãe, diga-lá quanto é, por favor. Então, olha, a senhora pensou, olha. E pôs na mesa um Range Rover. Transpiraste. Transpiraste. Sim, claro. Transpirei. Sim. Era um número muito elevado para um estudante. Obviamente, eu esperneei. Eu disse que eu estava a pagar sozinho a universidade. E eu era estudante. Se não havia um desconto de estudante. E abatemos por aí mais ou menos 20%. E depois eu perguntei se não podíamos pagar a emprestação. Eu não sei se já paguei aquela brincadeira. Mas se a senhora quiser, leva a filha aí. E olha, o processo foi avante. Legalizamos as coisas. Casamos-nos. Nós tivemos um casamento sui gênero. Por quê? Porque a Denise, que tu conheces muito bem, tinha o sonho de casar em grupo. Então, eu sou um lobista de natureza. Então, eu fiz um lobby no presidente do Conselho Municipal de Gauchon. Organizou-se um casamento em grupo de 50 casais. E nós casamos. O nosso casamento teve três passos. Na verdade, o nosso casamento durou três meses. Teve a primeira parte. O casamento foi com a cultura totalmente chinesa. Sim, sim, sim. Nós casamos em grupo. Depois tem o casamento. Na verdade, para os chineses, o casamento não é assinar. O casamento é o álbum do casamento. Porque não tem nada a ver com o processo legal. Então, em que tu chegas, és levado, assim, por sete fotógrafos profissionais, das sete horas até às vinte horas, a tirar fotos. E com sorriso. E com sorriso. Mas os chineses não pararam. E com sorriso. Está para saber? Então, este é o casamento. Que depois dali sai a foto oficial do casamento que vai com o convite. Então, vai com o convite. O convite para o banquete. Vai com o convite. E o convite vai com o menu. É muito importante esta parte. A pessoa tem que saber o que vão comer. Exato. A pessoa tem que saber o que vai comer. E lá vem o preço. Mínimo. Cada um paga? Sim, 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 sim. Ok. Eu, no meu casamento, falo no meu banquete. Não gastei nem um centavo. Custou-me vinte e um mil dólares. Ainda fiz lucro de oito mil dólares. Seria interessante que trazemos esta prática para o Moçambique. O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. É que tu escolhes onde tu queres fazer. Escolhes o menu. Então, os teus amigos, quando vêm para o teu banquete, vêm com o mínimo do menu. Digamos que o teu menu, o teu casamento, custa três mil meticais. Qualquer amigo teu vai trazer pelo menos três mil meticais. Ou aqueles amigos mais abastados podem trazer trinta. Ou mais chegados podem dar mais quinze. Mas tens pelo menos o mínimo. Então, quando tu vais alugar um sítio para dar um casamento no Taiwan, tu não pagas nem um centavo. As pessoas é que pagam. Então, a minha sogra senta ali fora, a recolher o dinheiro. As pessoas vão entrando e vão comendo, vão bebendo. E no fim, é só contar o dinheiro e pagar o hotel. Porque na verdade, nós temos lucro de oito mil dólares. E como é que veio a Stacey? Ela foi um sonho vosso? Ou foi o acaso? Não, nós tínhamos planos sérios de fazer um filho. Obviamente, eu como africano, cria um rapaz. E não fizemos nenhuma manipulação genética para ter um rapaz, que até poderíamos ter feito. A Stacey foi natural. E nasce a Stacey. Quando nasce a Stacey, eu depois fui descobrindo que a Stacey não é exatamente um maria rapaz, mas ela tem uma maneira de ser como se fosse um rapaz. Então, eu quando olho para a minha filha, eu vejo o rapaz que eu não tive. Mas ainda pode ter. E ainda posso ter, na verdade. Ainda posso ter. Posso ter muito mais. Eu sei que disse-me que não tem, assim, um sonho. Mas nenhum que diz, olha, daqui a uns anos gostava de ter isto ou aquilo. O seu sonho de vida. Sabes, nesse assunto tu tens duas vertentes. Quando levantas a fasquia, tem mais? Ou então, quando o teu sonho é pequeno. Ok? E, sinceramente, não é só pelo facto de vida em assunja. Até porque aprendem assunja tantas não... Já vai com muita sorte ver o alcatrão. Então, já acabou o sonho aí. Mas não, diga-me, Vanessa, o que é que eu ainda não fiz nesse mundo? Mais um filho. Já fiz filho, já plantei árvore. Eu tenho uma floresta de 14 mil hectares. Já plantei árvore. Acho que daqui a mais de um ano, eu tenho que publicar um livro. Então, já não é assim o sonho. O meu sonho não tem nada a ver comigo. Tem a ver com? Tem a ver com o país. O meu sonho... O meu sonho é ver este Moçambique um dia desenvolvido, em que a pobreza é erradicada, as pessoas podem viver as suas vidas, o nível de educação é elevado, e em que toda a gente está simplesmente a fazer a sua vida. Então, o sonho que eu tenho não é meu. Não é singular. Eu já não tenho sonho. Eu já não tenho sonho. Eu já fiz tudo... Do que eu pretendia. Tudo que eu já... Tudo que é sério, até tudo do mais louco que você pode imaginar. Nem vale a pena a gente falar aqui na televisão. Tem criança que eu assisti, né? Tem criança. Então, eu não tenho... O meu sonho é no plural. O meu sonho é pelo Moçambique. Eu sonho um Moçambique melhor. Eu sonho um Moçambique livre da má nutrição. Eu sonho um Moçambique livre da pobreza. Então, é um sonho conjunto. Eu, Dino Foia, já não tenho mais sonho. Eu sei que é voluntário numa organização. Sim. Eu sou voluntário numa organização. E, na verdade, essa organização se chama City Foundation. É uma organização que tem cerca de 10 milhões de voluntários pelo mundo. E nós criamos uma espécie de uma sucursal em Moçambique. A coisa foi gerida pela minha esposa nos últimos cinco anos. E, por alguma razão, a fundação achou que eu deveria tomar conta da fundação. A partir do dia 1 de setembro, o Dino Empresário acho que morreu. E apareceu o Dino das Causas Sociais. Eu estou a 100% como presidente da fundação. E estamos a trabalhar com cerca de 3 mil voluntários pelos bairros do Maputo. Temos anualmente importado cerca de 300 toneladas de arroz, que temos distribuído pelas populações carenciadas. E temos também saltado, quando acontecem intempéries, quando aconteceu a queda da lixeira, nós saltamos no primeiro dia até o último dia. E quando acontecem algumas outras coisas não preparadas, nós saltamos, tentamos dar o nosso máximo para que possamos minimizar o sofrimento. Então, eu decidi que poderia dar um pouco mais de mim, alguns recursos pessoais, às vezes procurando outros recursos. E muitas vezes até não tem sido no nível material. Porque muitas vezes as pessoas que estão aqui nos bairros, tristes, não conseguem sair de casa. As pessoas que não conseguem arranjar alguém que possa levar para o posto médico. Então, os nossos voluntários andam de casa em casa a encontrar essas pessoas e levam e fazemos o follow-up daquilo que são as suas doenças. Então, basicamente, é isso que eu tenho vindo de fazer nos últimos tempos. Há uma pergunta de praz que nenhum dos nossos convidados escapa. O que é que lhe inspira, Dino? Eu me inspiro em duas pessoas. Que é o meu falecido pai e a minha mãe. Que são pessoas que não tiveram condições e conseguiram-me pôr no caminho certo. Eu digo, a razão que me fez fazer dois doutoramentos é que um é para minha mãe e o outro é para meu pai. Então, não vamos aqui com paninhos quentes. Agora, eu acredito no futuro. E eu acredito na humanidade. Eu acredito no amor incondicional. É por isso que eu sou budista, como deves saber. E é por isso que eu estou muito virado para as causas sociais. Obrigado à espiritualidade. Exatamente. Eu quero que o mundo seja um sítio melhor. Mas o mundo nunca será um sítio melhor se primeiro nós pusermos as nossas vontades. A gente, quando fala da riqueza, não pode pensar na riqueza material. A riqueza material é uma coisa que está ali e vai embora. Eu preciso ter uma riqueza espiritual, ter o dom e a vontade de ajudar o próximo. Eu fico muito chateado que nós tenhamos gente com muitas poses, mas não tem aparecida para ajudar os outros. Ninguém tem que ser obrigado a ajudar quem quer que seja. Mas eu penso que tem muita gente rica nesse país que, quando está no seu Range Rover e olha para a pobreza lá à frente, é mais provável ele pegar o jornal e abrir assim para ficar a ler, possivelmente para evitar ver aquela pobreza. Está a perceber? Então, eu penso que se nós partilhássemos mais o amor, a compaixão, nós seríamos uma sociedade melhor. Nisso eu acredito. E eu penso que a minha inspiração está aí, quando tu perguntares, mas por que é que tu fazes isto? É que eu acredito nisso. Uma mensagem para os jovens que, de certa forma, olham para o Dino e dizem é minha inspiração, eu gostava de ser como o Dino, eu me identifico com o Dino. Ou aqueles que até pretendem seguir todo esse percurso que o Dino teve o privilégio de conseguir. Qual é a sua mensagem? Olhem para mim como aquele menino que veio de emissões que não podia se engrar, sei que a gente pode assim dizer. Olhem para mim como alguém que foi para o mundo e conquistou para si, ok? Não para o mundo, não para o show. Sabe, quando tu tens 45 anos, olhas para trás e dizem eu já estive em 57 países, eu já estive do bom e do melhor, mas também eu vim de uma situação em que o meu sapato eu comecei a pôr aos 8 anos. Eu comecei a usar o meu primeiro sapato aos 8 anos. E não olho para o meu Louis Vuitton e pensar que eu sempre usei isso. Eu tenho dito isso aos meus estudantes, eles riem. Ah, mas o que tu foi? Eu não estou sério. Eu comecei a pôr sapato aos 8 anos. Então eu penso que todo mundo pode chegar lá. Eu não atingi nada, ok? Eu tenho uma mulher, tenho uma filha e acho que é tudo que eu tenho. Eu não tenho nada para mostrar. Agora, eu tenho uma experiência de vida. Eu viajei, eu vivi, eu tenho acesso dentro e fora do país. E depois, eu não tenho apelido, eu sou um foi. Qualquer foi nesse país é da minha família, então nem somos muitos. Para dizer o quê? Porque eu não tenho apelido sonante, não tenho ninguém poderoso por trás de mim. Eu fui para o mar, nadei, rebulei com o tubarão, cortei as babatanas e levantei. Para os jovens, nunca me insistiram. Pensem nisso. Persistência sempre. Persistência sempre. Não é o Range Rover, não é a grande mansão da Summer Shield que conta. É, na verdade, como é que tu queres estar na sociedade. O que é que tu queres ser, na verdade? Quem tu és? O que é que tu esperas ser? E as oportunidades estão lá. Eu não acredito que alguém abriu portas para mim. Como eu disse, eu nunca usei influências. Obviamente, eu trabalhei com pessoas poderosas nesse país. Isso não posso negar. Mas, se for a ver, se for a ver essa transição entre eu estar a trabalhar para alguém e dar, assim, mais ou menos uns 12 anos e começar a trabalhar para mim mesmo, foi exatamente para mandar uma mensagem à sociedade clara que o Dino Foi é uma marca independente. O Dino Foi não está anexo a ninguém. Eu não estou anexo a pessoas. Eu estou anexo ao sistema. O sistema vai, eu vou com o sistema. Tu, como pessoa, Vanessa, tu ficas. Então, os jovens devem olhar para o futuro com esperança, com muita esperança. Porque, na verdade, quando a gente acorda, a gente diz, olha, mais um dia. Só que não é mais um dia. É menos um dia da nossa vida. Está a perceber? Então, nós temos que valorizar o dia. Temos que valorizar o que existe. Eu tenho, eu tenho gente, nós temos gente que vem de família abastada e não sei o que. E aí, pai, cá entre nós, pá, nem se pegam aqui na sociedade. Mas também temos gente que veio de onde veio. E é gente com tarimba, faz coisas acontecerem. Então, eu penso, a menina, não é utopia, Vanessa, percebes? Eu acredito que é possível sair de Machangulo, é possível sair de Moeda, é possível sair de Inhações e conquistar o mundo. Dino, sensacional. Se eu pudesse, ficava o dia todo a aprender tudo isso que está a dizer e de certeza que lá em casa também amaram este tempo de conversa aqui com este jovem empresário carismático e que tem muito para ensinar. Muito obrigada por ter estado conosco e ter revelado um pouco desse lado seu muito bonito, um lado realmente inspirador. E assim foi a nossa conversa com o jovem empresário carismático Dino Foi. Nós voltamos na próxima semana com mais inspirações. Até lá, fique bem. Tchau, tchau.